Atenção, cotagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, caraca, sai daí que ele vem aqui, calma, caralho, subiu muito, abel, abel, caramba, Pega o carro e vai atrás, vai lá para o Geraldo, olha lá, olha lá, olha lá, olha os pássaros todos loucos, Vai lá, vai lá atrás dele, pô, tá com 7 segundos, 7? Não deu 7 segundos não? Deu, que espetáculo, cara, Olha lá, vira, 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 acabou o combustível e ele continuou. Foi, continuou muito ainda. Olha lá o barulho. Vou lá, tá com o rádio aí, né? Tô.